E mais uma ação por parte da Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda no combate à criminalidade, colocando atrás das grades aqueles que realmente merecem estar lá. Três suspeitos envolvidos desde o roubo do Pix, do golpe do Pix, famoso golpe do Pix, a roubos aqui na região de Pontes e Lacerda. E o cumprimento foi feito em uma empresa, uma lanchonete muito conhecida aqui em Pontes e Lacerda. E quem falou sobre o trabalho da prisão desses três suspeitos envolvidos em vários crimes aqui em Pontes e Lacerda foi o delegado da Polícia Judiciária Civil, o doutor Guilherme Rocha. Nós fomos informados de que três indivíduos em atitude claramente suspeita e com já histórico de investigação aqui na delegacia estavam em um estabelecimento comercial. De pronto, nós deslocamos uma equipe até o local, outra equipe logo prestou apoio. E na abordagem desses indivíduos, em um dos estacionamentos, nós descemos do veículo, demos da ordem de parada, abordamos eles. Foi encontrado com uma pistola calibre 380 com 16 munições. E os outros dois indivíduos também estavam no local. Foram todos conduzidos para a delegacia de polícia, onde foi feito auto de prisão em flagrante dos mesmos pelo crime de porte legal de arma de fogo e a Associação Criminosa Armada. Aqui na delegacia, nós apuramos que um dos indivíduos já é investigado em pelo menos dois crimes de roubo que aconteceram nas últimas semanas aqui no município. Um deles envolvendo roubo de ouro e roubo a uma residência na área rural. O outro também é investigado em um roubo em residência rural. E um desses é considerado foragido da justiça de Rondônia. Ele já foi condenado por homicídio, cumpriu pena, mas estava em regime semiaberto, descumpriu os requisitos do regime, houve a regressão para o regime fechado e ele fugiu para o estado de Mato Grosso. Ele já foi conduzido aqui para a delegacia pelo crime de estelionato eletrônico. Era uma das pessoas que estava aplicando o golpe do PIX aqui na cidade. E agora, com essa prisão de ontem, vão ser todos enviados ao Poder Judiciário e vão ficar à disposição da justiça. Inclusive, esse suspeito que fez parte do golpe do PIX possuía também uma tornozeleira, não é, doutor? Sim. Os indivíduos, todos eles já tinham algumas passagens, se não indiciados por crimes, mas já eram conhecidos da polícia. Alguns já ostentavam condenações, estavam sob monitoramento. E, descumpridas os requisitos da condenação, foram decretadas suas prisões no procedimento judicial. Eles chegaram a relatar qual eram as intenções deles ali naquele local? Eles não relataram. Nós acreditamos que eles estavam ou comemorando algum crime que tenham cometido ou planejando algum outro que, porventura, fosse ocorrer. Graças ao trabalho da Polícia Judiciária Civil, são três criminosos a menos na cidade, três criminosos com uma periculosidade elevada, um deles já condenado por homicídio, outro com participação em dois crimes com violência, foram roubos com violência ocorridos aqui na cidade. E é mais um grande trabalho da polícia, nós estamos muito satisfeitos com os resultados até agora obtidos. Os mandados que estavam abertos são de prisão temporária ou preventiva? Era de prisão definitiva, ele havia sido condenado, estava no cumprimento de pena, houve a regressão para o regime fechado.